Música Paulo Paraíba, zagueiro do Micasa, você volta ao futebol cearense depois de duas passagens pelo ferroviário. Que tipo de ambientação você sentir no ferroviário que pode te ajudar agora no mercado? Acho que eu já estou acostumado com o futebol cearense, trabalhando no ferroviário e também no Fortaleza. A gente já conhece como é o clima, já tem dificuldades, já tem companheiros aqui que nos passaram bastante coisa. Então vamos procurar fazer um bom trabalho aqui e ajudar a equipe do ICASA. Você jogou a Série B em 2009, não é um torneio novo para você. Que tipo de experiência você traz para esse elenco dessa competição? Na verdade é um campeonato bastante difícil, então a gente tem que saber que vai encontrar bastante dificuldade, mas se nos ajudar, nos dedicar no trabalho, fazer tudo que o professor nos pede, ter um grupo bom, qualificado, tem tudo para dar certo nessa série. Como é que surgiu essa negociação com o ICASA? Quem indicou? Quem foi que realmente resolveu essa sua vinda aqui para o Verdão do Caribe? O Arthur já ia lá olhar os jogos da equipe que eu estava disputando no Campeonato Baiana, ele sempre ia lá dar uma olhada. Então a gente sempre conversava, estava disputando o Baiana. Agora o Arthur me ligou, a gente conversou e deixou certo. Vim feliz, vim alegre. Agora é procurar trabalhar, entrar na forma mais rápida possível para que a gente possa estar rápido para ajudar a equipe do ICASA.